O que é o pastor Jorge Guerra? Boa tarde para os irmãos que estão assistindo aí Depois da gravação, no Norte e Nordeste Nas nossas igrejas, onde eles estiverem assistindo Deus abençoe tua vida Que essa palestra seja muito abençoada Para aquilo que nós precisamos entender desse assunto Eu ia chamar aqui o pastor Jorge Guerra Que vai dirigir a palestra Dizer que essa palestra está acontecendo aqui na Vila Mariana Está sendo dirigida pela associação E queremos que todos sejam abençoados aí em nome de Jesus Vamos orar pela vida do pastor? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos Te exaltamos por mais esse momento Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Então queremos pedir que a tua presença seja viva Aqui na Vila do pastor Jorge Para que o Senhor possa dirigir as palavras O entendimento, a compreensão De todos aqueles que vão ouvir essa palestra Ajuda-nos a compreender esse assunto melhor Para que nós possamos ajudar as pessoas Contribuir para o teu reino E abençoar a tua igreja Nós te damos graças Em nome de Jesus E repreendemos tudo aquilo que o diabo possa querer trazer De confusão, de mal compreensão Distorção da verdade Nós repreendemos E estabelecemos a tua presença viva aqui Senhor A tua liberdade e a tua paz Amém Em nome de Jesus Amém Deus abençoe o Jorge Amém Amém Após o Senhor e a igreja Após o Senhor Queridos, vamos então Falar sobre um tema de sexo e de sexualidade Antes vamos orar Eu quero orar mais um pouquinho Eu sei que o Paulo já orou, mas Vamos orar mais um pouquinho Sempre é bom Pai, eu quero Te dar graça Senhor para essa manhã Obrigado pelos irmãos que vieram aqui Senhor Nesse sábado de manhã E eu Peço Senhor que a tua graça Seja sobre mim Para poder ser um veículo teu De lançar luz sobre alguma situação de sombra De chamar atenção para alguns pontos que talvez não estejam Bem Bem Visíveis Então usa-me Senhor É um assunto complexo Deus Eu não tenho a pretensão de esgotá-lo De ser alguém que Que conheça todos os detalhes Mas eu sei que o Senhor tem uma mensagem E eu quero que essa mensagem chegue ao coração dos teus filhos Então Senhor usa-me Senhor E desde já Senhor Colocamos o nosso coração diante de ti Nosso entendimento A nossa mente cativa A cruz de Cristo Senhor Nós temos identidade Nós temos propósito Às vezes não ficou muito claro para um ou outro Mas espero que nessa administração Isso vá ficando claro E o que é sexualidade para a gente Senhor Fala Fala ao nosso coração Ensina-nos Senhor Ministra ao nosso coração E que tenhamos tempo Senhor Para oração Que tenhamos tempo para perguntas E que eu tenha clareza nas respostas Ou caso não saiba Senhor Que o Senhor possa me inspirar A responder aos teus filhos Mas que seja sobre a tua inspiração Sobre a tua direção Então desde já nós declaramos A nossa sujeição ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Deus Toda honra Toda glória é tua Pai Senhor E como é bom isso Amém Amém Igreja Amém Queridos Eu acho que A maioria me conhece Mas só me apresentando Meu nome é Jorge Guerra Esse Guerra aí É contra Satanás e seus demônios Não é contra carne e sangue Sou casado com a Shirley A Shirley está chegando já já Eu esqueci algo em casa Ela voltou para me ajudar Então ela foi buscar em casa Alguma coisa e está voltando Nós temos quatro filhos Um de 24 Um de 19 Um de 17 E outro de 16 Esse terninho Então temos uma igreja em casa Isso é muito bom Quando se vê muitos filhos assim Fala Poxa pastor Você vai falar sobre sexualidade Parece que realmente O senhor se empenhou nisso Quatro filhos Mas é passado Hoje em dia Meu filho diz o seguinte Que Eu vou fazer algumas piadas Querido Porque Na verdade Fazer algumas brincadeiras Porque falar de sexo É um negócio quente E às vezes constrangedor Às vezes você fala de alguma coisa Que constrange o ouvinte Alguém que está ouvindo Então Não tem como A gente tem que Descontraindo Conversando Tem alguns momentos São muito sérios Tem outros que Podem ter uma descontração Meu filho brinca comigo Que depois que eu comecei A ficar de cabelo branco Eu começo a dar mais palestras Sobre sexo Do que fazer Não é lógico Então A vida pastoral já é assim Mas vamos lá Nós temos um tema agora Pela manhã Falar um pouquinho sobre Sexo à luz da Bíblia A Bíblia fala sobre sexo Será que fala sobre sexo? Fala um monte de coisa Aí começam a lembrar vários textos Mas a palavra sexo na Bíblia Essa foto Pode deixar aí Que eu já vou mostrar Um pouquinho A palavra sexo na Bíblia Quando você procura sobre sexo Você não encontra algo muito Muito Ligado à sexualidade Como a gente está pensando Nós encontramos outra coisa Quando eu vi essa foto Uma vez Eu guardei Não é a Bíblia O texto não é bíblico Mas é a pessoa Se envolvendo com o texto Sendo abraçada Entrando nele Interagindo Se relacionando Eu pensei no texto bíblico Eu pensei na palavra Eu pensei em Deus Eu pensei Várias coisas É o que diz essa foto para mim Então eu deixei Para mim falava de sexualidade Naquela época já Não pode passar, Maurício Eu trago o meu ponteiro Esse eu esqueci A esposa está trazendo Então O que diz ali 1 Coríntios 10, 31 Portanto Quer comais Quer bebais Ou façais Outra coisa qualquer Fazei tudo Para a glória De Deus Faz sentido É bíblico Lógico que faz Romanos 11, 36 Diz assim Porque dele E por meio dele E para ele São todas as coisas A ele Pois a glória Eternamente Amém Pode andar, Maurício Um pouquinho mais O que a Bíblia Fala a respeito de sexo Então o que eu estava Dizendo para vocês Quando nós fazemos Uma pesquisa Sobre as variações Da palavra sexo Nós encontramos Quase sempre Ela no contexto De imoralidade sexual Que é normal É originado Da palavra grega Corneia E que essa palavra De origem a pornografia Agora Quando a gente vê isso A gente fala assim É natural concluir Que a Bíblia Não tem muito A nos ensinar Acerca de sexo E que quando ela Aborda sexualidade Ela o faz apenas Do modo negativo Proibitivo Recatado Será que é isso? Vai um pouquinho Mais à frente, Maurício Bem As escrituras Têm muito mais A dizer a respeito De sexo Porque elas Têm muito a dizer A respeito de tudo Lembra os dois primeiros Versículos? A gente vai ver Mais alguma coisinha assim Por isso Em vez de procurar Na Bíblia Apenas a palavra sexo Talvez fosse Uma estratégia Mais produtiva Procurar o que? Todas as coisas Então vamos lá Uma vez que sexo É obviamente Um subconjunto De todas as coisas Vamos lá Olha o primeiro ponto Ele pode rodar Sexo foi criado Por Deus Colossenses 1,16 Nele foram criadas Todas as coisas Então Já estamos falando de sexo Então vamos estar Bem abrangente Continuando Sexo continua A existir Pela vontade de Cristo Nele Tudo Subexiste Efésios 1,11 O que diz? O sexo É determinado Por Deus Segundo o propósito Daquele que faz Todas as coisas Conforme o conselho Da sua vontade Vocês esperavam Por essa Essa abertura Mas é interessante O sexo está sujeito A Cristo Efésios 1,22 Olha lá E pôs todas as coisas Debaixo dos pés Apocalipse 21,5 Diz Cristo faz novo O sexo Faça nova Todas as coisas 1 Timóteo 4,4 O sexo É bom Tudo que Deus criou É bom Demais Continuando O sexo é lícito No contexto do casamento Todas as coisas São lícitas 1 Coríntios 10,23 Vamos lá 1 Coríntios 10,31 Agora Não pode Pode ir Para aí Quando fazemos sexo Devemos fazê-lo Para a glória de Deus Ou façais Outra coisa qualquer Façais tudo Para a glória de Deus Romanos 8,28 O sexo contribui Para o bem Dos filhos de Deus Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Devemos agradecer A Deus pelo sexo 1 Timóteo 4,4 Recebido com ações De graças Nada é recusável 1 Timóteo 4,4,5 O sexo é santificado Pela palavra de Deus E pela oração Tudo pela palavra de Deus E pela oração É santificado Vamos lá 1 Timóteo 6,12 Devemos ficar atentos Para não nos tornarmos Escravos do sexo Não me deixarei dominar Por nenhuma delas Filipenses 2,14 Não devemos murmurar A respeito de sexo Fazer tudo Sem murmurações Ai, pastor É difícil isso aí também Alguns querem mais Outros menos Em dias que O casal não está disposto Mas vamos lá Devemos nos alegrar No Senhor Durante o sexo Alegrair-nos sempre No Senhor Filipenses 4,4 Em 2 Coríntios 9,8 Diz assim Devemos nos contentar Com o sexo Tendo sempre Em tudo Ampla suficiência Vamos lá Devemos praticar E manter Relações sexuais De maneira Santa e honrosa Cada um de nós Saiba possuir O próprio corpo Em santificação E honra Olha a linguagem De hoje Que cada um Saiba viver Com a sua esposa De um modo Que agrade A Deus Com todo o respeito NVI Cada um Saiba controlar O seu próprio corpo De maneira Santa e honrosa 1 Tessalonicenses 4,4 Mas devem se juntar Novamente Sexualmente Para que Satanás Não os tente Por causa Da incontinência 1 Coríntios 7,5 1 Coríntios 7,5 Os contos Não devem Se privar Sexualmente Um ao outro Exceto Por mútuo acordo E durante um período De tempo Limitado Para que possam Se devotar A oração Nessa era de iniquidade O sexo É puro Impuro Todas as coisas São puras Para os puros Todavia Para os impuros E descrentes Nada é puro Porque Tanto a mente Como a consciência Deles Estão Corrompidas Tito 1,15 Justin Taylor Que fez esse comentário Final Ele diz assim O sexo Não pode ser Compreendido De maneira correta E praticado Corretamente Sem atentar Para o fato De que ele Está relacionado Com Deus Queridos A proposta Agora nesse início É falar Exatamente isso Deus pensou No sexo Pensou nele Da forma como ele é Existem hoje Nos nossos Na igreja Em alguns lugares Onde jovens Passam por muita luta Não nessa igreja Em outras igrejas Longe daqui Os jovens passam Muita luta De tentação Na área sexual E o que acontece Muitas vezes Ele pensa Até em sublimar A situação Ele gostaria Muitas vezes Que não tivesse Aquele prazer Deus tira de mim Esse prazer Tira de mim Esse desejo Essa vontade Não é uma boa oração Essa Desculpa Tomi um café Ali que está Pegando Está muito bom o café Então Não é uma boa oração Essa Mas pode ser Que alguns de nós Já tenhamos feito A sua oração Sim Porque nas nossas Tentações Nas nossas provações Muitas vezes Nós vimos diante De uma situação Em que o sexo Parecia o maior vilão Vamos conversar Sobre isso Bastante hoje E Espero que Deus Tire Descortine isso Do teu coração Deus pensou No sexo Qual ele é Forte Intenso Arrebatador Sabe Que mexe com você Completamente E tinha um propósito Traz Avança um pouquinho Maurício Homem e mulher Os criou Gênesis 1.27 Homem e mulher E diz assim Quando a gente vê Por exemplo A criação A gente percebe o seguinte Que o prazer Seja sexual É intenso Com o chamado Ao compromisso Do matrimônio E também Com o chamado A abstinência No celibato Algumas pessoas Deus chamam O celibato Sim Ou muitas Pessoas Já pararam Para pensar Que muitas pessoas Aqui Não vão casar Muitas pessoas Tem muita gente Não vai casar Pastor Muda essa conversa Sim Eu conheço gente Que não casou E está muito bem Eu frequento Um ministério E tem uma Uma líder Que por exemplo Ela é celibatária E eu não sabia E ela falou comigo Há 15 anos Sobre sexo Atrás Falou muito bem E eu achava maravilhoso Como ela falava Sobre sexo Que graça Que ela tinha Para falar Sobre esse assunto E quando eu fui saber Pesquisando na internet Eu descobri Que ela era celibatária Nunca havia se casado Nem tocado um homem Falei Puxa Com a certeza De que haveria Uma linguagem sexual E imagens sexuais Que apontariam Para as promessas E para os prazeres Do relacionamento Dele conosco E nosso com ele Você pode pensar Que todas as figuras Que nós temos na Bíblia Sobre sexualidade Sobre matrimônio Sobre traição Que Deus usa Ele pensou em todas elas Ele pensou em dar-nos Um prazer Que fosse tão intenso Que ele pudesse Conversar conosco É chamando essas figuras A figura do prazer sexual Olha As figuras são Intensamente Ilustrativas E poderosas Que a Bíblia Utilizaria Para descrever O relacionamento De Deus Com o seu povo Tanto de maneira Positiva Quando somos fiéis Quanto negativa Quando não somos Então Aqueles que já passaram A leitura da Bíblia Antigo Testamento Novo Testamento Alguma vez Assim Ou então Por alguns pontos mesmo Puderam ver Que Deus os amou Muitas figuras Sobre sexualidade Muitas Então quando a gente Vai falar de sexo A gente pensa Cantares e Salomão Não Aí alguns mais Mais assim É Tem um pastor Que ele fala Quem fala de sexo É Oséias A visão de Oséias Para mim é bem forte Mas fala Fala de sexo Assim Muito bem E tem outros Provérbios Fala E a gente vai falando De uma forma mais direta Pode avançar Mais uma vez Palavras positivas E negativas Ditas pelo profeta Ezequiel Ezequiel tem umas figuras Muito boas Sobre sexualidade Então ele fala assim Ezequiel 16 4 a 10 Diz assim Quanto ao teu nascimento Esses textos são fortes Mas estão ligados A sexualidade São bíblicos Então eu vou Dizê-los aqui Quanto ao teu nascimento No dia que nasceste Não te foi cortado O umbigo Nem foste lavada Com água Para te limpar Nem esfregada Com sal Nem volta em faixas Não se apiedou De ti olho algum Para te fazer Alguma dessas coisas Compadecido de ti Antes Foste lançada Em pleno campo No dia em que nasceste Porque tiveram Nojo de ti Passando eu Por junto de ti Vi-te E Vi-te Revolver-te No teu sangue E te disse Ainda que está No teu sangue Vive Sim Ainda que está No teu sangue Vive Eu te fiz multiplicar Como o renovo do campo Crescente E te engrandeceste E chegaste A grande formosura Formaram-se os teus seios E te cresceram cabelos No entanto Estavas nua E descoberta Passando eu Por junto de ti Vi-te E eis que o teu tempo Era tempo de amores Estendi sobre ti As abas do meu manto E cobri a tua ludez Dei-te juramento E entrei em aliança Contigo Diz o Senhor Deus E passaste a ser minha Então te lavei com água E te enxuguei Do teu sangue E te ungi com óleo Também te vesti De roupas bordadas E te calcei Com um couro Da melhor qualidade E te singi De linho fino E te cobri De seda Queridos Esta é uma ilustração Da imensa misericórdia De Deus Foi assim que Israel Foi escolhido O povo de Israel Foi escolhido Havia muitos povos E este povo Foi escolhido Para ter uma relação Íntima com Deus Quem aqui Teve esta experiência Com Cristo De conversão Sabe que esta é uma figura Nossa É assim que a gente está É assim que se passou Com a gente Então Essa figura sexual Tem tudo a ver Com a nossa redenção Deus diz assim Que Eu disse Viva E te fiz provecer Disposeite És minha Foi assim que Israel Começou E é assim que começa A nossa vida Vamos lá Ezequiel 16 13 33 Lá em cima Diz assim Esse texto é longo Vale a pena lê-lo Diz assim Assim foste Ornada de ouro e prato Teu vestido Era de linho fino De seda e de bordados Nutriste-te De flor de farinha De mel e azeite Eras formosa Em extremo E chegaste a ser rainha Correu a tua fama Entre as nações Por causa da tua formosura Pois era perfeita Por causa da minha glória Que eu pusera em ti Diz o Senhor Deus vai falar Poesia sobre ela Né? Sobre Israel Mas confiaste na tua formosura E te entregaste A lascivia Graças a tua fama E te ofereceste A todo o que passava Para seres dele Tomaste os teus vestidos E fizeste lugares altos Adornados de diversas cores Nos quais te prostituíste Tais coisas nunca se deram E jamais se derão Tomaste as tuas joias de enfeite Que eu te dei Do meu ouro E da minha prata Fizestes estátuas de homens E te prostituístes com elas Tomastes os teus vestidos bordados E as cobriste O meu óleo E o meu perfume Puseste diante delas O meu pão Que te dei A flor de farinha O óleo e o mel Com que eu te sustentava Também puseste diante delas Em aroma suave E assim se fez Diz o Senhor Deus De mais tomaste Os teus filhos E tuas filhas Que me geraste Os sacrificastes a elas Para serem consumidos Acaso é pequena A tua prostituição Matastes os meus filhos E os entregastes a elas Como oferta pelo fogo Em todas as tuas abominações E nas tuas prostituições Não te lembraste Dos dias da tua mocidade Quando estavas Nua e descoberta A revolver-te no teu sangue Depois de toda a tua maldade Ai de ti Diz o Senhor Deus Edificaste Prostíbulo de culto E fizeste elevados Altares Por todas as praças A cada canto do caminho Edificaste o teu altar E profanaste A tua formosura E abriste as pernas A todo o que passava E multiplicaste As tuas prostituições Também te prostituiste Com os filhos do Egito Teus vizinhos De grandes membros E multiplicaste A tua prostituição Para me provocares a ira Por isso estendi A mão contra ti E diminuí A tua porção E te entreguei A vontade Das que te aborrecem As filhas Dos filisteiros As quais se envergonham Do teu caminho Depravado Também te prostituiste Com os filhos Da Síria Porquanto eras Insaciável E prostituindo-te Com eles Nem ainda assim Te fartaste Antes multiplicaste As tuas prostituições Na terra de Canaã Até a Caldeia E ainda com isso Não te fartaste Quão fraco é o teu coração Diz o Senhor Deus Fazendo tu todas essas coisas Só próprias de Meretriz Descarada Edificando tu O teu prostíbulo De culto A entrada de cada rua E os teus elevados altares Em cada praça Não foste sequer Como a Meretriz Pois desprezaste a paga Foste como a mulher adúltera Que em lugar de seu marido Recebe os estranhos A todas as Meretrizes Se dá a paga Mas tu dá presentes A todos os teus amantes E os fazes Para que venham a ti De todas as partes Adulterar contigo Isso é forte E uma figura sexual Fortíssima Do sentimento de traição E vai falando com intensidade De detalhes Sobre a sua prostituição A forma como era Como fazia Você percebe que Deus Ele usa essas figuras Porque Ele sabe O quanto significa Para a gente Ele quis dramatizar Muitas vezes assim Eu converso com alguns jovens Que estão se convertendo Então há poucos dias de conversão Ele solta algumas palavras De baixo calão Que fazem parte Do vocabulário dele E ainda Desculpa, desculpa E começa a pedir desculpas É muito comum Porque no linguajar popular Se fala Às vezes muitas palavras De baixo calão Para externar todo A gravidade Ou a intensidade Do que você quer falar Do que você está pensando Deus na verdade É que encontrou o ponto Para mostrar a gravidade Do que Ele estava falando É algo muito forte Muito intenso E Ele pensou nisso Vamos lá Ezequiel 16, 35, 36 Estamos em Ezequiel Mas já já passa